E aí galera, beleza? Só de boa na lagoa Esse é o meu primeiro vídeo no canal Do Youtube que eu tô fazendo E vai começar com o Free Fire Moleque Melhor jogo de todos Melhor jogo E eu vou Colocar aqui Me acendo o Facebook E aí daqui a pouco eu volto com vocês E agora galera eu voltei Já tô batendo nessa Olha aqui E aí cara, bora brigar Bora brigar cara Toma, 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 toma Ah tá com medo de mim Aí você já tá fugindo Seu panaca Tu vai apanhar agora Vai apanhar Embaixo Agora é a parte Bom galera Eu vou pausar aqui Daqui a pouco eu volto Bom galera Já potei E agora eu vou pular Bora Ae Geralmente Geralmente galera Eu já pulei aqui nessa casinha Que já tem coisa Pega aí Pega aí Entendeu Vou pular Vou pular Vou pular aqui Vou pular aqui Pronto 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 Onde que tem arma Onde que tem arma Ponteira Ai Ai Já tem o filho Já tem o filho Já tem o filho da puta Que mentira Opa Olha que merda Não dá pra pegar Cadê Tem arma Onde que tem arma Agora eu tô com o colete Tem arma Agora eu vou ter que me esconder aqui Olha o safado ali Cadê você Vem Opa Tá com uma coisa Opa Agora Tá com equipado Sai fora Filho da puta Ah Filho da puta Toma 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 Matei Matei Galera Agora eu vou lá Pegar As coisas dele Nossa Essa arma Tem uma maneira Muito boa Opa Já tem um carro Aqui Pra dirigir Ele Opa Agora eu tô equipado Desculpa aí galera Só foi uma mensagem aqui Agora eu vou Atropelar Atropelar Os carinha Aqui Que tá me matando Toma 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 Pronto 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 Ihhh Uhuuu Para dirigir Carida No carrinho Matando Todo mundo E tem um carrinho Vou atropelar Vou atropelar Onde que esse Viado Tá Ali Atropelar Toma Ah Ah Sai Sai Meu Deus do céu Caramba Corre agora Ai meu Deus do céu Caramba Tem que esconder Tem que esconder Ah meu Deus do céu Caramba Fracassei Por que eu fui atropelar Aquela mulher Que tava ali Mano Apesar do que O carro ia dar conta De subir Galera Puta que pariu Que merda Bom então é isso Galera Se vocês gostaram Do vídeo Clica em gostei Se inscreve No canal Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Beleza Então é isso Galera E fui